Vem brincar com a gente! É divertido e muito legal Cantando e tocando meu novo instrumento musical Au, 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 au! É divertido e muito legal Cantando e tocando meu novo instrumento musical Primeiro chame um adulto pra fazer a supervisão Peça ajuda a um grandão pra garantir a diversão E é na cozinha que está o material Pegue uma panela e bata com a colher de pau Um, dois e... Au, 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 au! É divertido e muito legal Cantando e tocando meu novo instrumento musical Au, 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 au! É divertido e muito legal Cantando e tocando meu novo instrumento musical E pra quem não tem panela Vamos dar uma ajudinha No lugar do instrumento Vamos bater umas palminhas Um, dois e... Au, 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 au! É divertido e muito legal Cantando e tocando meu novo instrumento musical Au, 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 au! É divertido e muito legal Cantando e tocando meu novo instrumento musical Agora está chegando nosso grande final Juntando os amiguinhos numa festa sem igual Simbora galerinha com palminha e colher de pau Porque aqui nesse mundo ser diferente também é legal Um, dois e... Au, 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 au! É divertido e muito legal Cantando e tocando meu novo instrumento musical Au, 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 au! É divertido e muito legal Cantando e tocando meu novo instrumento musical Au, 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 au! É divertido e muito legal Cantando e tocando meu novo instrumento musical Au, 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 au! É divertido e muito legal Cantando e tocando meu novo instrumento musical Au, 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 au! É divertido e muito legal Cantando e tocando meu novo instrumento musical